Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilli e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Hurt World. Galera, dessa vez vocês vão ver que eu encontrei alguns BRs nessa aventura muito louca e a gente acabou entrando numa fria, tremenda, várias vezes na verdade, cara. Mas não vou dar spoiler do que aconteceu. Espero que vocês estejam gostando da série do Hurt World. Se está gostando do vídeo, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Seja bem-vindo. E é isso aí meus irmãos, aprecie o vídeo com moderação. Bom, juntei o material necessário para fazer a bússola, agora eu vou criar ela. E pelo que o cara me falou, equipar para ver os marcadores e todas as sacas. Então, quando eu equipo ela, deixa eu pegar aqui. Então, beleza, eu estou aqui com a bússola. E aí, ok. Ok, eu fiz o beacon. Como eu uso isso? Oh, está aqui. Sim, ele te mostra o local da casa. Legal, legal, legal. Quanto longe você esteja. Então, quando você morre e você... All the locations, você tem mais do que uma casa, ele mostra todas as suas casas, certo? Sim, sim, isso é certo. Então, quando você tem uma casa e você morre e tem essa bússola, ele fica na tua mão. Você bota ela na tua mão e ela mostra pra você a distância que você está das casas, cara. Isso é muito bom. Muito útil, muito útil. Oh, um monte de players. Hello? Hello? Quem está aqui? Hello, sirs. Moa Osi. Moa Osi. Moa Osi. Hello. E aí, cara, você sabe onde é que é a estrada aqui? Cara, eu também estou querendo saber onde é a estrada. O cara disse que eu quero é que ir pra frente. Tu quer ir junto? Vamos seguir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar tchau pro meu amigo aqui. Calma aí. Chega aqui, moço. Ei! Turquia, cara. Nós vamos... Isso é brasileiro. Nós vamos procurar por a rua. Você quer ir conosco ou você vai ficar aqui? Sim, claro. Nós podemos ir, cara. Ok, vamos lá. Eu não sei qual é a maneira, mas vamos lá. Vamos lá. Moa Osi. Ó, está te chamando aí. O que é? Está jogando... O que? Que porra é essa? Ó, vou matar esse bicho aqui. Oh! Eu preciso comer. O cara falou que é por aqui, moço. É o que? O que? O gringo te falou que é pra cá, é? É, disse que era reto aqui. Não sei se ele sabia de verdade. Tu confia nele? Não. Porra, aí tu bota a gente na furada, né? Não, a estrada ali, a estrada ali. Eu acho que ele é a estrada. Aqui, ó. A estrada aqui. Boa, chão. Aqui é a rua, cara. Aqui é a rua, cara. Acontece a rua, Jack. E não voltarei nunca mais. Não, não, não. Não, 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 não. Que porra é essa? Que que seria isso? Pato Donalds daí contigo? Caralho, eu vou morrer de frio, cara. Você não tem nenhuma roupa sobrando aí, não? Vamos fazer a fogueira aqui pra você. Vamos fazer um foguete aqui pra você. Desculpa, mano. Oh, meu Deus. Eu quase... Eu quase vi um jesu. Vamos lá na rua. Keep the road. Watch out. Toma cuidado. Toma cuidado aqui. Tem um player vindo ali. Tem um player vindo ali. Calma aí. Tem um player vindo ali, cara. Come aqui. Vamos ver se é amigável. Olá, senhor. Ei, cara. Oh, 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 oh. Amigável. Oh, caralho. Yo, yo. Calm down, man. Calm down. Calm down. Calm down. BR. BR. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Caralho, essa flecha é... Uooooooow. Bullseye. Yeah, Dom. Ele não tinha nada na ele, cara. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Quantos minutos? Falta aí, cara. Calma aí, calma aí. Vamos fazer uma conferência aqui. Espera aí. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Pega a minha calça, pega a minha calça, pega a minha calça. Use ela, use ela. Calma. Fazer um foguíra. Make a campfire, oh, Duke. Make a campfire, cara. Make a campfire. Fast, fast. Eu não tenho match, mano. F***. Oh, meu Deus. Vem aqui, BR. Morre não, cara. Morre não, cara. Vem cá, cara. Vem cá, vou pegar a pedra ali. Vem correndo, rápido. Pega a minha roupa aqui, cara. Pega a minha roupa aqui. Pega a minha camisa. Pega aqui. Mas vai aguentando o frio aí. Agora eu que tô morrendo. Vamos em frente. Vem cá, vem cá. Morre não, cara. Morre não. Fica vivo, cara. Cacete. Oh, meu Deus. Can you hold? Can you hold the... Ok, aqui. Aí dá pra fazer agora. Tem madeira? Me dá madeira. Me dá madeira. Me dá madeira, rápido. Bora, meu Deus. Me dá madeira, rápido. Madeira. Já. Não, vai não. Vai morrer não. Tô fazendo agora. Porra, falta silix, cara. Falta sil... Falta silix aqui, porra. Eu não tenho silix. Caralho. Falta um silix também. Puta que pariu. Caralho. Vai comendo. Foda-se, foda-se. Vem cá, vem cá. Caralho. Tô tentando. Vem, cara. Vem comigo. Ai, meu Deus. Tu tem comida, não? Deixa eu ver. Caralho, velho. Aqui, aqui vai ter. Aqui vai ter. Eita, caralho. Morri. Ah, não acredito. BR morreu. Porra, valeu, malzinho. Você apareceu na região aí. Porra, agora achei pedra. Puta que pariu. Caralho, tu foi com a minha roupa, foi? Tu foi com a minha roupa, safado? Caralho, o cara morre. Ele abre a minha roupa. Que vacilo. Caralho, tô sem roupa agora. Agora que ele tá morrendo de frio, sou eu. Duke! Acho que não foi uma boa ideia essa aventura. BR acabou morrendo. Levou minha roupa. Cacete, cara. Vou ter que me virar aqui agora. Hey, Duke! Você está lá? Sim, sim. O cara morreu e... Minhas roupas estão com ele e ele morreu e as roupas desapareceram, mano. Caralho. Eu lhe dei as roupas. Não, eu só... Eu só matou um cara com uma arma. Não. Você conseguiu uma arma? Ele tinha uma arma, mas eu matou ele. Mas você conseguiu... Você conseguiu a arma ou não? Não, você não pode usar... Ah, sim. A arma. Uhum. Não pode pegar a arma dos caras. Mas eu tenho suas bolhas. Eu tenho 28 bolhas. Nice! Eu não sei qual maneira vai nos levar essa rua, mas vamos continuar a viajar. Porra, o BR morreu, cara. Que vacilo. Agora ele está ficando frio e o cara morreu. F***! Ele podia ter avisado antes, né, cara? Que estava... Que estava morrendo de frio, né? Olha lá, cara. É uma... Uma base ou uma cidade? Eu não sei. Vamos continuar indo. Sim, parece que é uma cidade ou algo. Eu preciso comer. Esse lugar parece que é uma base. Uma enorme base. Caralho, fechar a estrada. Sim, as pessoas conseguem. Oh, eles fecharam a rua. F***. Eu preciso comer. Eu preciso comer. Eu preciso comer. Vamos fazer um campo de fogo lá. Aqui, aqui. Vou pegar isso aqui, ó. E aí, primeiro animal que eu matou. Oh, meu Deus. Com o arro. Olá? O que é, cara? Olá, senhores. Onde você está, cara? Onde você está? Oh. Ok, não tem que fazer. Olá, cara. Alguém, cara. Alguém está tirando em nós. Alguém está tirando. Alguém está tirando. Alguém está tirando. Banana, banana, banana. B, A, N, A, N, A, A. Vem aqui. Vem aqui. Não nos atire, cara. Nós somos amigos. Nós só estamos atiremos. Oh, meu Deus, cara. Não se atiremos. Não se atiremos. Oh, o que é? Oh, ele te matou. Oh, meu Deus. Pegue meus looks. Pera, pera. Desculpa. Desculpa. Ah, está tirando em mim. Filha da puta. Filha da puta. Oh, meu Deus. Eu morri também. Oh, meu Deus, cara. Por que você nos matou? Note. Por que você fez isso, cara? Nós estávamos bons, cara. Tentamos viajar o mundo. Bom, bom que a gente nasce aqui já, né? A boa parte é que nós nos atiremos a base. Sim. A arma. Essa é a boa parte. Bom, vamos fazer mais coisas para a casa. Ok? Later, nós vamos para a casa. Nós sabemos a caminho para a casa agora, mano. Nós sabemos a caminho para a casa. Nós estamos indo para a casa. Isso é bom. Ok, mano. Nós precisamos fazer mais coisas para a casa. É uma longa forma para a casa. Se você quiser rock e roll. É uma longa forma para a casa. Se você quiser rock e roll. Olá, senhor. Friendly, friendly. Friendly. Não se preocupe. Alakba. 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 Come here. Come here, man. Não sei que ele é BR, tá ligado? Where are we from, man? Brazilian. Brazilian. Oh, samba, huh? Samba. Do you want to be my friend, friend? Do you speak English? Are you American? No, 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 no. Okay, man. Come here. Come here, man. Come here. Stop. Stop. Yeah. Yeah. Press G. What? G. No, don't. Don't kill. Don't kill. What the fuck? What the fuck? You tried to kill me, man. Porra, BR. Tentou me matar, cara? Tá de sacanagem, né, velho? Ah, mano. Não me zoa, mano. Eu louco. What's up, guys? Hey, Duke. Sou eu. It's me. It's me. Tentou me matar, BR? Porra, cara. Eu não gosto de gringo, velho. Oh, 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 oh. Who's there? Who's there? Duke. Pega tua arma aqui. Pega tua arma aqui, cara. Pega tua arma aqui de volta. Caralho. Cadê, cadê? Não. Não. Ei, Duke. Let's kill the other guy. Let's kill the guy there. Duke. Duke. Let's kill the other guy over there. The guy over there. Yeah, you, man. You're gonna die now, man. For being rude. Yeah. Come here. What the fuck? Come here. Yes. It's Turkish. Turkish. Oh. Essa lança aí tá com pontaria ruim, hein, porra. Sou cego, sou cego. Caralho. Tu quase que me matou, cara. Só acho que tu tem a mira ruim, velho. Puta que pariu. Sim, mano. Achei que isso ia ficar o seguinte. Não, não. Tem uma dar uma larga bonita aqui, né? Oh. Tem uma base enorme aqui, hein? Watch out, watch out. He's up the house, up the house. O cara tá em cima da casa. Maldito, hein? Get down here, man. If you are a man. Come here, man. Come here for a man. Come here for a man. O cara é cuzão, velho. Eu quero fazer minha lança. Eu quero fazer minha lança. O cara tá com arma, o cara tá com arma, o cara tá com arma. Corre, meu irmão. Corre, 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 corre. Fudeu. Oh, caralho. O cara é ruim de mira, hein? O cara é ruim de mira. Ai, meu Deus. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre, Alakba. Mede Alakba. Ai, meu Deus. Hey, man. Caralho. Quanto gente ali, velho. Eu tô com... Eu tô preto e branco já, mano. Caralho. Come here. Hello, guys. Hello, guys. Can you help us? Caralho. China? China? O cara tirando, o cara tirando. O BR morreu. Porra, BR. Não, cara. Puta que pariu. Maldito. Mataram o BR, cara. Safados. Pois é, meus irmãos. Nem sempre é fácil você sobreviver no mundo onde tem frio, caçadores e você tentando sobreviver nele, cara. Se você tá gostando da série do Hurt World, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Então é isso aí. Muito obrigado pela força, galera. Vocês são foda. Fiquem bem. Muito obrigado e um forte abraço. Hello, sirs. Do you wanna have some adventure together? Oh, shit. We go water, guys. Oh, shit. Let's sing together, all right? One, two, three. Old MacDonald had a farm. E-I-I-O. Hey, guys, look, 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 look. Somebody's construction here. Whoa. Get inside this house. You can't get out, bro. Key, I have the key. Let's go, let's go, let's go. Come on, jump, jump, jump. Do you know what? I don't have the key, man. Sorry for that, bro. Peguei as coisas do cara, velho. Agora é hora de correr. Get back here. Agora é hora de correr do garotinho. I'm scared, man. I'm scared. Whoa, 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 whoa. What the fuck is happening here? Oh, oh. Oh. What's happening here?